Então aqui, agora você vai me dizer, vou tocar poucas notas aqui, certo? E você vai me dizer quem é o Kemper e quem é o meu equipamento, beleza? Vamos começar aqui com os acordes, né? Quem é esse? O próximo. Não conseguiu ainda sacar. Vamos de novo. Quem é esse? Agora, quem é esse? Mais uma vez. Quem é esse? E agora, quem é esse? Quem é esse? E quem é esse? Certo? Isso aqui parece que ficou um pouco mais fácil. Esse aqui, ó. Agora, se nós colocarmos um delay e um reverb, vamos dar uma sacada aqui com um reverb. E agora, se nós colocarmos um delay e um reverb, vamos dar uma sacada aqui com um reverb. E agora, quem é esse? Agora, quem é esse? Vou colocar um delayzinho aí, ó. Agora, esse. E agora, esse? E agora, esse? E agora, esse? E agora, esse? Quem é esse? Primeiro. Segundo. Vamos para o primeiro novamente. Segundo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri